O Vento Gostaria, meu amor, de não mais desistir Mergulhar a minha dor no fundo dos olhos de Deus Com a diferença de vir e tive tanta saudade Já não senti por ti, nem amor, nem amizade Já não senti por ti, nem amor, nem amizade Neste fado que me vive e tanto faz sofrer São saudades que já tive, saudades já não tenho São saudades que já tive, saudades já não tenho Aplausos Aplausos